Música Depois de Ouro Verde Bruno Cabrerizo vai abandonar Portugal. A imprensa brasileira avança esta segunda-feira, dia 3 de abril, que Bruno Cabrerizo vai abandonar Portugal. O ator foi convidado a protagonizar a nova novela das 18 horas da TV Globo. Tempo de Amar irá substituir Mundo Novo e marca uma nova estratégia da televisão brasileira. Segundo a jornalista Patrícia Cogut do jornal O Globo, a estação líder de audiência em terras de Vera Cruz pretende apostar em novos rostos, escolhendo atores desconhecidos dos brasileiros. Apesar do artista ser natural do Brasil, não foi ali que se estreou como ator, pelo que em terras brasileiras só o conhecem como ex-jogador de futebol. Bruno Cabrerizo irá contracenar com a atriz Vitória Estrada. O galã dará vida a Inácio, na trama que está prevista estrear-se a 20 de setembro de 2017. Neste momento o ator ainda está a gravar Ouro Verde como Laurentino, mas sabe-se que as gravações da novela decorrem até julho, sendo que há a possibilidade de Bruno abandonar a trama ainda antes para iniciar as gravações no Brasil. Kelly Bailey está neste momento em Londres, pelo que o casal já se encontra separado. Com a ida do artista para o Brasil, avizinham-se tempos difíceis para os atores que se apaixonaram na novela Única Mulher. Fotos, BR